Se tem uma coisa que eu tento fazer, é não comprar coisas que eu sei que eu vou me arrepender depois. E eu tô vendo que eu vou fazer isso. E aí, galera? Tudo jóia? Reza a lenda que eu vi um drone hoje que é do caralho. A parada chama Lily Camera e é um drone um pouco diferente do convencional, um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Esse drone, basicamente, não tem nenhuma configuração necessária. Até onde eu sei, ele não tem uma app pra celular, ele não tem nenhuma configuração, não tem nada. O que ele tem é um token que você coloca no bolso enquanto você vai sair pra fazer algum exercício, alguma coisa do tipo. Você, basicamente, compra a parada, sai em algum lugar onde tiver algum espaço, joga o negócio pra cima e ele detecta o token que você vai deixar no seu bolso e ele vai te seguindo. Então, você pode sair pra correr, você pode sair pra caminhar, você pode sair pra jogar bola, você pode ir esquiar, sei lá, Ah, você pode fazer o que você quiser, inclusive nadar, ele é prova d'água. Meu, é do caralho, eu quero um, puto aqui, pare! Então, sei lá, se você vai esquiar, por exemplo, ele vai atrás de você. Eu achei muito da hora a ideia, achei muito genial. Ele tem uma câmera de 1080p que filma em 60 frames por segundo e ele também pode fazer slow motions em 720p. Além disso, ele pode ficar 20 minutos voando. Ah, ele também tira fotos. Se você com um token no seu bolso, você aperta um botãozinho e ele vai tirar foto de você. Ele tem uma câmera de 12 megapixels, se eu não me engano. E além de tudo, tipo, ele é bonitinho, ele tem uma cara amigável, saca? Então, ele parece ser pequenininho, fácil de colocar mochila e tal. Eu achei muito, muito da hora, diferente de qualquer drone que eu já tinha visto. Claro, essencialmente não é tão diferente assim. Mas esse tem um, sabe, uma coisinha a mais assim que me fez vontade de ter um. Ele não está vendo ainda, ele está em pré-venda apenas e ele só vai ser entregue em fevereiro de 2016. Nossa, falta basicamente um ano ainda. Ele custa 499 dólares americanos e eles entregam em todo o planeta. Você pode pagar 30 dólares pela taxa internacional, do frete internacional e mais a taxa de imposto do país. O ponto é, se você comprar até junho, agora, ele sai por 499 dólares. Se você comprar depois dessa data, ele só abre para 999, ou seja, ele dobra de preço. Então é isso. O vídeo foi mais para contar sobre esse drone que eu achei muito da hora. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou postando vídeos toda semana. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau. Pô, eu falei que ele é a prova d'água? Meu, a prova d'água!